Kit Pneus realiza a troca de óleo do seu carro, alinhamento, balanceamento, reforma de rodas, freios, mexe na suspensão fixa, rosca, tem rodas nacionais importadas de vários modelos e eles também tem pneus de alta performance e promoção para cliente shop tour. Vocês estão fazendo então rodas junto com os pneus em até 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros no cartão. Lembrando que você tem grandes marcas, modelos, cores, que é uma moda muito legal aqui hoje jogando no Brasil. É verdade, tem uma laranja aqui dourada que está saindo bastante, eu já vi um monte aqui do tempo que a gente está antes de gravar, viu? Ó, ele está fazendo em até 10 vezes sem juros, mas se você vier aqui falar que viu no shop tour, o que vocês vão dar de presente? Alinhamento e balanceamento como promoção na compra do pneu e da roda. Olha que oportunidade, pode vir, viu? Porque o atendimento é de primeiro, uma loja grande que realmente vai te dar aquela garantia que é o que você procura e realmente o seu carro merece, né? Um carro de alta performance. Ronaldiano. Opa, tem que deixar tudo certinho para viajar, filé. Filé. Timóteo 20A do número? 3168. Telefone? 4378003. Kit? Pneus! Essa é a loja.